Ao som desse carimbó, na boca do meu amor Minha boca carimbou, pico de um beija-flor Ao som desse carimbó, na boca do meu amor Minha boca carimbou, pico de um beija-flor Ao som desse carimbó, na boca do meu amor Minha boca carimbou, pico de um beija-flor Ao som desse carimbó, na boca do meu amor Minha boca carimbou, pico de um beija-flor Menina, me dá um beijo gostoso que nem beijou